Olá, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para me estar contando todas as minhas experiências com o RF emagrecedor 100% natural. Já tem mais de 4 meses que eu estou fazendo uso do RF emagrecedor 100% natural e eu vi muitas informações aqui na internet que não são verdadeiras, que não condiz com a realidade de uso diário desse emagrecedor. Então se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber se o RF emagrecedor 100% natural realmente emagrece, quais que são os efeitos colaterais desse emagrecedor, fique comigo até o finalzinho desse vídeo que eu te garanto que vai ser o vídeo mais bem informado que você viu aqui na internet. E de quebra aí, eu quero estar te dando dois alertas que vão me estar impedindo que você caia em golpes e perca dinheiro aqui na internet. Gente, esse negócio de cair em golpe, de perder dinheiro é tão sério, que eu já quero começar aí te fazendo o meu primeiro alerta. O RF emagrecedor 100% natural original, você não vai estar achando em sites paralelos. Ele não é vendido em OLX, Mercado Livre, Shopee, muito menos você vai encontrar o RF emagrecedor 100% natural original em uma farmácia aí perto da sua casa. Ele só é vendido no próprio site do produtor, tá? O único, né, emagrecedor 100% natural que te oferece 90 dias de garantias de uso do produto. Isso mesmo, se você comprar no prazo de 90 dias, você não gostou do RF emagrecedor 100% natural, ou você percebeu que ele não funcionou pra você, você pode estar entrando lá no site e pedindo reembolso do seu dinheiro. O RF emagrecedor 100% natural é um produto certificado pela Visa. Então, pra você, né, obter todos esses benefícios e ainda levar um produto original pra sua casa, né, entre no site oficial do próprio produtor e faça sua compra lá, né? Como eu falei pra vocês, eu estou deixando aqui, né, na descrição desse vídeo e é fixado no primeiro comentário pra você não ficar zanzando aí na internet, né, e ainda correr o risco de cair num site não muito confiável, né, e correr o risco, né, de cair em golpes e estar perdendo aí o seu dinheiro. Muito cuidado com isso, tá, gente? Gente, meu nome é Vanessa, eu tenho 44 anos de idade, né? E com a chegada da pandemia, eu vim trabalhar em casa, com aquilo tudo que estava acontecendo, eu fiquei muito ansiosa, descontei toda a minha ansiedade na comida. Eu sou uma mulher de 1,58m de altura, né, e engordei mais de 10kg, gente. Eu estava me sentindo horrível, horrível, com as pernas todas cheias de celulite, retendo, é, retendo o líquido, com aquele barrigão que quando eu sentava assim, ficava aquele trem grandão, aquele trem horroroso, comendo, gente, a reviria numa ansiedade, né, que não cabia em mim. E, né, eu cheguei ao ponto de não ter roupa mais no meu guarda-roupa que me servia. Eu ia numa loja pra comprar roupa, eu nunca saía de lá, né, satisfeita, nunca encontrava roupa que me servia, porque eu estava muito descontente com o meu corpo, eu estava muito infeliz com aquela situação, a minha autoestima realmente estava lá embaixo. Eu já não tirava mais foto pra rede social, eu já não fazia mais videozinho pra rede social, do tanto que eu estava insatisfeita. E, né, um dia desses eu me encontrei, uma amiga minha, que há muito tempo eu não via, e percebi o tanto que ela tinha emagrecido. Ela tinha emagrecido consideravelmente. E eu sei que ela é uma mulher que não gosta de academia, eu sei que ela é uma mulher que não gosta de fazer exercício físico. Perguntei pra ela, né, o que ela estava fazendo pra emagrecer tanto. Aí ela falou pra mim, né, do RF emagrecedor 100% natural, me deu o site. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site. E lá, gente, eu vi, né, que o produto é muito bem explicado, o produtor explica tudo muito direitinho. Vi depoimento de pessoas comuns, assim como eu, assim como você, tá? Vi a garantia de 90 dias, comprei, chegou super rápido na minha casa, no mesmo dia eu já comecei a fazer uso, tá? Eu tomava aí uma cápsula 30 minutos antes do almoço e outra cápsula 30 minutos antes do jantar, tá? Eu percebi que em 15 dias que eu já estava fazendo uso aí, né, do RF emagrecedor 100% natural, eu vi que as minhas pernas, né, já não estavam mais retendo tanto líquido, já não estavam com aquele barrigão feio, e eu, sim, comecei a perder peso de forma gradativa, gente. Comecei a ir no banheiro fazer o número 2 aí, né? Tinha dia que eu ia lá, fazia até mais de uma vez, né, o número 2, né? Eu era uma mulher que eu ia no banheiro fazer o número 2 uma vez por semana, duas vezes por semana, ficava com aquela barriga toda dura, embolada, né? Percebi que o RF emagrecedor 100% natural, ele começou a acelerar o meu metabolismo, eu já sentia mais saciada, né, sem a vontade de ficar comendo docezinho, sem a vontade de ficar beliscando, eu almoçava e me sentia saciada, eu jantava e me sentia saciada, e vi que com isso tudo eu fui perdendo peso de forma gradativa. Hoje, eu já perdi mais de 9 quilos com o RF emagrecedor 100% natural, ainda tô fazendo tratamento, tô gostando muito, ainda quero perder mais um pouquinho, tá? Não tive nenhum efeito colateral com o RF emagrecedor 100% natural, porque o RF, gente, é natural, tá? Então, assim, não tem efeito colateral, nem eu, nem a minha amiga, né? Nós tivemos efeito colateral, resolvi gravar esse vídeo falando aí pra você que sim, o RF emagrecedor 100% natural funciona de verdade, emagrece mesmo, porém, né, pra você conseguir todos esses benefícios e pra você não jogar seu dinheiro fora aí, meu segundo alerta, você tem que fazer o tratamento direitinho com o RF emagrecedor 100% natural. Você não pode comprar e tomar o comprimido, né, as cápsulas num dia, pular dois dias, né, tomar aí de manhã e não tomar tarde. O próprio produtor do RF emagrecedor 100% natural, ele te pede aí, no mínimo, 3 meses de uso contínuo e direitinho do produto, porque tem pessoas que vão emagrecer mais rápido, tem pessoas que vão demorar um pouquinho mais, mas todas, se fizer o tratamento direitinho com o RF emagrecedor 100% natural, vai conseguir bons resultados. Então, né, eu resolvi gravar esse vídeo pra me estar te contando a verdade, né, espero que o meu vídeo aí tenha te ajudado. Como eu te falei, eu vou deixar o site oficial do RF emagrecedor 100% natural aqui, né, na descrição desse vídeo e afixado no primeiro comentário. Bom tratamento aí pra você!